Obrigada José Vítor, antes de mais muito bom dia a todos e também vos desejo um excelente ano letivo. Vou então nesta minha intervenção apresentar-vos um pequeno balanço dos planos de inovação que estão em vigência para o presente ano letivo. Como é do vosso conhecimento, e já foi então aqui falado hoje, as escolas no desenvolvimento da sua autonomia podem proceder a uma gestão superior a 25% da matriz curricular base, através da concepção e desenvolvimento de plano de inovação no âmbito curricular, pedagógico e organizacional. A concepção de um plano de inovação parte assim da necessidade de implementar respostas curriculares e pedagógicas adequadas ao contexto de cada comunidade educativa e visa a promoção da inclusão de todos os alunos, da qualidade das aprendizagens e do sucesso pleno de todos. A concepção de um plano de inovação requer assim, obrigatoriamente, uma gestão superior a 25% das matrizes curriculares base, sendo que na sua concretização as escolas podem adotar diversas soluções, tais como a distribuição ao longo do ciclo das disciplinas e respectivas cargas horárias, a distribuição dos tempos entre componentes, que é apenas permitida através da portaria 181, a criação de novas disciplinas e aqui, como também disseram os agrupamentos de escolas anteriormente, relembra-se que estas disciplinas têm que ter documentos curriculares próprios e também avaliação própria, o plano de inovação, as escolas podem adotar uma organização diversa de turmas, também como foi falado pelo agrupamento de escolas de Alba e de Avelha, a gestão interturma de tempos através da distribuição de cargas horárias ao longo do ciclo, a definição de regras próprias relativas à organização do ano escolar e também, como foi mencionado pelo agrupamento de escolas de Almeida, conceber percursos curriculares alternativos. Na concepção e desenvolvimento dos planos, as escolas devem assegurar, e isso também ficou muito patente nas duas apresentações anteriores, assegurar a operacionalização do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e também o cumprimento das aprendizagens essenciais. As escolas devem assegurar também a totalidade da carga horária relativa a cada ciclo, o nível de ensino ou ciclo de formação, garantir o equilíbrio de distribuição das cargas horárias anuais ao longo do ciclo ou nível de ensino e na concepção dos planos devem também garantir a participação dos alunos, o envolvimento dos encarregados de educação e de outros parceiros. Posto isto, para o ano letivo 2021 deram entrada a nível nacional 112 planos de inovação, destes e após reuniões com as equipas regionais, 30 agrupamentos de escolas acabaram por retirar esse plano de inovação, por concluírem, em conjunto com estas reuniões, que as medidas eram passíveis de serem implementadas ao abrigo da Decreto-Lei 55 e que por isso não havia necessidade de recorrerem a um plano de inovação ao abrigo da Portaria 181. Assim, até à presente data foram aprovados 76 planos de inovação, existindo ainda 5 planos cujo processo está em tramitação, a registar apenas um plano de inovação que obteve parecer desfavorável. Neste momento estão assim em vigência 105 planos a nível nacional, dos quais 29 obtiveram aprovação em 2019-2020. Destes 29 planos, 25 apresentaram adendas. Estas adendas decorreram do processo de monitorização efetuado por cada um dos agrupamentos de escolas e dessa monitorização resultou essencialmente a necessidade destes agrupamentos de escolas procederem ao alargamento a novas turmas ou ao alargamento a outros anos e ciclos, sobretudo aos anos iniciais de ciclo, também a inclusão de turmas de curriculares alternativos, entre outros. A nível regional temos então 18 planos de inovação em vigência na região norte, 14 na região centro, 54 na região Lisboa e Valdotejo, 15 na região do Alentejo e 4 no Algarve. Como referi anteriormente, compete às escolas, no âmbito da sua autonomia, definir os termos e as condições em que pretendem implementar a gestão superior a 25% das matrizes curriculares base. Neste âmbito, e não apresentando de momento os números para a medida de percurso curricular alternativo, uma vez que me vou pronunciar sobre eles um pouco mais à frente, verifica-se que as medidas mais adotadas pelas escolas que concebem planos de inovação são então a criação de novas disciplinas e a adoção de regras próprias relativas à organização do ano escolar. Realce que neste gráfico a restribuição dos tempos entre componentes não está apresentada cumulativamente com a medida de criação de novas disciplinas. E o que é que eu quero dizer com isto é que as escolas para criarem novas disciplinas têm que recorrer à redistribuição dos tempos entre componentes, contudo o contrário não é obrigatório. Ou seja, a escola pode proceder à redistribuição dos tempos entre componentes sem que obrigatoriamente passe pela criação de novas disciplinas e isso foi o que aconteceu em 12 planos de inovação apresentados por 12 agrupamentos de escolas. No âmbito da sua autonomia as escolas podem também ou devem também definir o público alvo a quem se destina o plano de inovação. Verifica-se assim que a maioria dos planos de inovação estão a ser concebidos para o ensino básico e com maior expressão nos anos iniciais de ciclo e ficava aqui já o desafio para que as escolas estendessem também estes planos de inovação ao ensino secundário, quer ao nível dos cursos científicos humanísticos, quer ao nível dos cursos profissionais e dos cursos artísticos especializados. Peço desculpa. No entanto, verifica-se também que a maioria dos planos de inovação que abrangem os anos escolaridades subsequentes, nomeadamente o sexto ano, o oitavo e o nono, são planos de inovação que estão no seu segundo ano de vigência. Quanto à criação das novas disciplinas e também foi muito realçado nesta última apresentação, as escolas têm adotado por criar as novas disciplinas com recurso parcial ou total aos tempos das disciplinas que constam das matrizes curriculares base. No primeiro ciclo verifica-se que há uma tendência para convocar a oferta complementar o apoio ao estudo e a educação artística de uma forma total, ou seja, acabam por retirar estas disciplinas da matriz. No entanto, o estudo do meio, a matemática e o português são também muitas vezes convocados para a criação das novas disciplinas, mas aqui de uma forma praticamente apenas parcial. No que diz respeito ao segundo e terceiro ciclo, a maioria das disciplinas são convocadas parcialmente, mas há também algumas disciplinas que são convocadas totalmente, como é o caso da cidadania, da TIC, do complementar a educação artística e da educação visual. E mais uma vez relembro, porque às vezes as escolas escapam deste pormenor que efetivamente as novas disciplinas têm que ter documentos curriculares próprios e avaliação própria. No ensino secundário, tendo em conta que temos ainda um pequeno número de planos de inovação que abrangem este nível de ensino, as disciplinas, as novas disciplinas têm sido criadas apenas com recurso às disciplinas da matriz curricular, mas apenas de uma forma parcial. Quanto às áreas em que as disciplinas são criadas, verifica-se aqui um certo equilíbrio entre a área da STEM e a área das Ciências Sociais e Humanas e um menor número de disciplinas novas que é criada no âmbito das línguas. No desenvolvimento da criação de novas disciplinas são aplicadas várias dinâmicas pedagógicas e como também foi referido na última apresentação, uma das dinâmicas mais usada tem sido então a criação de oficinas, o trabalho de projeto interdisciplinar e depois também destacam-se outras medidas ativas, nomeadamente a resolução de problemas, o trabalho entre pares, etc. A aula invertida, entre outros. Quanto à organização diversa, também uma medida bastante adotada pelos agrupamentos de escolas na concepção dos seus planos de inovação, verifica-se então que a nível nacional foram apresentados, dos 105 planos de inovação, foram apresentados 55 propostas de semestralização do calendário escolar. Há ainda a registar a semestralização que é feita em termos concelhios, ou seja, que abrange todos os agrupamentos daquele concelho e temos nessa situação o Conselho da Amadora, da Almada, Odivelas e São João da Madeira. De referir aqui que, pela primeira vez no ano letivo 2021, temos então o Conselho da Amadora e de São João da Madeira. Isto prefaz um total de agrupamentos de escolas, com um total de 95 agrupamentos de escolas que estão de momento a implementar a semestralização do calendário escolar. Outra medida então que já referi, que também foi referida pelo agrupamento de escolas da Almeida, é então a criação de percurso curriculares alternativos. Dos 105 planos de inovação que temos então em vigência, 46 agrupamentos de escolas optaram pela criação desta oferta, num total de 73 turmas, abrangendo cerca de 900 alunos. Nos PCAs, as escolas têm optado sempre pela criação de novas disciplinas e aqui, mais uma vez, se verifica que a área privilegiada é a área da SETEM. Na concepção de um plano de inovação, as escolas devem garantir, como também já referi no início, a participação dos alunos, o envolvimento dos encarregados de educação e de parceiros. Verifica-se que, por norma, os alunos são envolvidos na concepção destes planos através de reuniões específicas para o efeito, tal como os encarregados de educação, embora estes também sejam ouvidos no Conselho Geral. Relativamente aos parceiros, estes são principalmente ouvidos no Conselho Geral. Na concepção de um plano de inovação, está também prevista a operacionalização de um plano de formação, sendo que as áreas privilegiadas têm sido as metodologias ativas, o trabalho colaborativo e a avaliação das aprendizagens. Por último, as escolas, quando concebem um plano de inovação, para além de identificarem as necessidades, devem identificar os compromissos a que o plano pretende dar resposta. Neste sentido, verifica-se que as escolas, entre outras, mas têm manifestado preocupação na melhoria dos resultados da avaliação interna, na diminuição da taxa de abandono e no aumento dos percursos diretos. Por último, queria relembrar-vos então que têm à vossa disposição, como já foi aqui várias vezes referido, as equipas regionais, que estão sempre disponíveis para vos, ao escutar, apoiar, acompanhar, quer no processo de implementação do Decreto de Lei 54 e 55, bem como na concepção e desenvolvimento dos planos de inovação. E com isto termino e obrigada pela vossa atenção. E com isto termino e obrigada pela vossa atenção. E com isto termino e obrigada pela vossa atenção. E com isto termino e obrigada pela vossa atenção. E com isto termino e obrigada pela vossa atenção.